A Pita ao Árbitro 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 Bandeirantes A Cabeça da nordesa Ele pode decidir O título Chutou e colocou Gol A Pita ao Árbitro Agora o título aparece ao Bandeirante A Apicинеja Federal Na Zona Norte em São José dos Campos Quanto é a história desse título, Morani Que é da sua organização Da WWW Esporte Marinho Vou parar pra você, viu Tá aí Acabou indo para as penalidades E a equipe do Bandeirantes acabou vencendo A penalidade, tá aí Parabéns a todo A equipe do Bandeirantes, diretoria Os que auxiliaram também Um abraço a todos